O caríssimo Dom José Moreira, nosso bispo emérico, querido, caríssimo padre Elcio, queridos irmãos, queridas irmãs. Celebramos 30 anos de ministério presbiteral do padre Elcio, 30 anos, não é pouca coisa. Aliás, este ano é um ano de jubileus importantes, também será 25 anos de jubileu de prata, de ordenação presbiteral. E temos tantos motivos para agradecer e para louvar a Deus. Fico muito feliz em ver a presença de todos vocês aqui nesta noite. O sacerdócio do ministério presbiteral é um grande dom de Deus para toda a comunidade, para toda a igreja. Por isso, este jubileu alegra a todos nós. Quem é? Quem é o sacerdote? Quem é o presbítero? Eu responderia tantas respostas possíveis, Mas eu responderia que o presbítero, o padre, é o ministro da memória e é também o ministro da comunhão. O ministro da memória é alguém que na comunidade, na comunidade de fé, Nos recorda com muita frequência as maravilhas que Deus realizou em favor dos nossos pais, dos nossos antepastados. Através da pregação, através da meditação, da palavra, Vai se lembrando, vai nos recordando Que tudo, tudo é obra de Deus. Nos recordando o dom da criação. Deus que criou o universo. E Deus que criou a nós também com obra, de suas mãos. Com expressão do seu amor. Com expressão da sua grandeza. Quando Contemplamos a natureza. Temos tantas coisas bonitas. E vamos então, levando nosso coração a Deus, no grande louvor, Dizendo que o canta de alegria. Deus, Deus é Pai. O presbítero sacerdote Também nos recorda O dom da nossa redenção. Deus amou tanto, tanto o mundo, que enviou seu filho único, que enviou o mundo, para que todo aquele que nele crer tenha, tenha a vida, a vida eterna. O sacerdote, então, você corta permanentemente de Jesus, da sua entrega, da sua obra salvífica. E nos faz Também estar despertos e atentos à presença dele no nosso meio. Jesus continuou realizando a sua obra, através da sua igreja. E ele continua presente no meio de nós. Continuou vindo ao nosso encontro, movido pela sua compaixão, nos curando, nos libertando de tantos, tantos males. E nos chamando a si. E nos mostrando o caminho que leva, que leva ao Pai. O sacerdote nos recorda, também, através da sua pregação, do seu testemunho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai, se não através dele. E, finalmente, O sacerdote, também nos faz lembrar da presença do seu Espírito em nós. O Espírito do ressuscitado, que habita no nosso coração. Este Espírito, que é chama de amor, que é fogo. Que ilumina os nossos passos. E faz com que, também, nós todos sejamos, luz, luz do mundo, luz para os nossos irmãos e irmãs. O sacerdote é o ministro, é o ministro de Deus. Ele vai nos recordar, então, essas coisas. Ação salvífica, salvífica de Deus. E vai fazendo com que nós permaneçamos sempre atentos. A memória sempre, sempre viva. Para que nunca nos esqueçamos de Deus. Para que nunca nos esqueçamos da sua presença. E do amor que é dentro de cada um, cada uma de nós. O Evangelho, hoje, fala de uma situação muito interessante. Em que Jesus repreende os seus discípulos, com duras palavras, dizendo, Por que discutis sobre a falta de bom? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração envelhecido? Tendo olhos, vós não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais? Não vos lembrais? De quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? E assim vai. Não vos lembrais? O grande, o grande perigo, a grande tentação, que pode acontecer para qualquer um de nós, é nos esquecer, e não lembrar de tudo aquilo que Deus realiza em nosso favor. E se esquecendo, fechamos então, nós esquecemos, nós nos fechamos no nosso coração. E já não somos mais capazes de enxergar. Temos olhos, mas não vemos. E já não somos mais capazes de escutar. Tendo ouvido, já não mais escutamos. Veja que essa sentença de Jesus, ela se repete em outros momentos do Evangelho. o sacerdote, então, ao fazer memória especial, quando preside a Eucaristia, o memorial da Páscoa do Senhor, da sua paixão, morte e ressurreição, ao fazer memória desta presença, vai então abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, para que possamos enxergar Jesus muito presente em nós, presente na Eucaristia, mas presente também em cada pessoa humana, em cada irmão, em cada irmã, presente nos acontecimentos. porque é o Senhor que conduz a nossa história, presente também na sua criação, porque Ele é o autor de toda a criação, de toda a natureza. E assim, então, vamos enxergando. E vamos enxergando com os olhos do coração, e vamos escutando, também com os ouvidos do coração. Porque o essencial é indesível aos olhos, só se enxerga bem com o coração. Por isso que o sacerdote presbítero é ministro do coração. Ele mesmo se esforça para moldar o seu coração ao coração de Cristo Jesus. Ele mesmo, através da oração, da oração pessoal, da oração com o povo, vai benificando o seu coração de Deus. para que a partir dessa experiência, do coração pleno do Espírito, pleno de Deus, pleno da graça, um esforço constante de conversão, vai então se tornando merecedor de aquela bem-aventurança tão bonita que diz bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Quem tem um coração puro, quem tem um coração pleno de Deus, enxerga a Deus. Enxerga a Deus muito presente aqui e agora, no meio de nós. O sacerdote, então, é alguém que, chamado até essa intimidade do Senhor a fazer essa experiência, vai nos ajudando. Também nós contemplarmos a presença do Senhor junto de nós. O sacerdote é o homem da memória e é também o ministro da comunhão. Da comunhão. Certa vez, um jovem me disse, M. Arnaldo, eu pensava em ser padre. Até pensei em entrar no seminário, mas depois decidi que não devo fazer isso. porque o padre é chamado a fazer o bem e o bem eu posso fazer em qualquer lugar. Eu disse para aquele jovem, olha, você não está certo e está errado ao mesmo tempo. Fazer o bem é um chamado para todo, para todo cristão. todo cristão deve fazer o bem, deve empenhar-se em promover o bem, em viver o mandamento do amor e para fazer isso de fato aquilo está certo. Não precisa ser padre. Todo batizado é chamado a identificar, a colaborar com a obra de Deus e a sua salvação, a colaborar na identificação do seu bem, fazendo o bem. você está errado um ponto. Como você diz, olha, então, por isso não quero entrar no seminário. Nós não estamos participados para fazer o bem porque isso todos são chamados a fazer. Mas a vocação sacerdotal ela é um bom que vem do alto. É o Senhor quem nos chama. E nos chama novamente para fazer o bem, mas mais do que isso. Ele nos chama a viver de uma intimidade maior consigo. Deus chama os homens no meio do povo ou com os jovens para que possam estar mais junto e mais junto dele. E nessa intimidade então deve configurar a operação dele para se tornar o sinal do Cristo bom pastor em meio ao seu povo. e ao homem da comunhão o sacerdote deve nos perver a plena comunhão com o Senhor e deve também promover a comunhão com os irmãos e irmãs na comunidade na igreja. A igreja é comunhão. A igreja é comunhão. Por isso o ministro voltar o sacerdote do padre é aquele pastor que o Senhor envia para junto do seu povo para promover a unidade. É aquele pastor que cuida do rebanho que está atento àquela ovelha que está se desgarrando que está desanimando na fé. e aquele que em nome do Senhor vai de bom das ovelhas para curá-las curar suas queridas para alimentá-las fazendo-os todos chamando-os todos a participar do único rebanho uma única família que é a família a família do Senhor. Por isso a Eucaristia a Santa Missa não só no semestre a Páscoa do Senhor ao mistério da Paixão Morte e Ressurreição do Senhor mas no semestre também ao mistério da comunhão. Eucaristia é como a antecipação do banquete celestial que todos são chamados a tomar parte a sentar-se junto junto da igreja. Na igreja somos todos irmãos e irmãs. O Senhor não faz decepção não faz decepção de pessoas. Demora que quando nós nos reunimos quando o Padre depresia da Eucaristia se acordamos desta vocação da nossa pertença ao povo de Deus a família a família de Deus. A Santa Missa Eucaristia é a pessoa pontual como damos. O Senhor que se faz o nosso o nosso alimento Ele que vem ao nosso encontro que quer encontrar orado no coração e na vida de cada um e cada uma de nós. Padre Elcio muito me alegra que o Senhor respondeu ao chamado de Jesus e há 30 anos persevera desde que este chamado. Eu conheci o Senhor há pouco tempo e eu conheci no momento em que o seu ministério foi tão provado pela penitenidade por tantas provações. São Tiago fala sobre isso na primeira leitura quando ele diz do Senhor e o Senhor tempo de